Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Seven The Should I Bom galera, voltamos aqui com o nosso Seven Days Se você não deixou seu joinha, já deixa aí Que você tá balançando a cabeça Se você perdeu algum episódio Também na descrição tem a playlist com todos os episódios Organizadinho, na ordem, né Chris É isso aí E essa moto aí, já? Eu não faço a mínima ideia, Chris Ah, conseguiu Caraca, achei que a moto ia estar quebrada, Chris Você ia ficar preso lá? Eu também achei, Chris Eu perdi minha moto Por quê? O que tá acontecendo? Ó, Chris, esse aqui foi onde a gente achou a Sniper Ou não foi, eu não lembro Não, foi num desse, só que numa outra cidade Esse aqui, Chris A gente olhou uma vez Só que eu acho que tá com os itens tudo dentro dos baús Ah, é? Então, abre os baús E vai tirando o que tem dentro Pra respawnar Beleza Vou tirando tudo aqui Ai, minha perninha É só você abrir e clicar no item com o esquerdo e da tab Que ele já cai Ficou bem rápido O perninha tá doendo aí, Chris? Sim, a perninha tá quebrada ainda já Até agora, velho Pô, Chris, já foi melhor, hein? Ah Você me derrubou lá do negócio, pô? Deixa eu ver, hein? Caraca, atoa Que isso? Tem água aqui em cima, ó Que foda Ah, eu peguei os itens Nossa senhora Todos que estavam no chão? Sim Ai, que droga Aí tem Vou colocar os cestinhos aqui no chão Tem um monte de cestinho? Opa, peguei uma cestinha Ah, mas é ruim Cestinha da moto lá Ah Não sei o que que essa qualidade da cestinha influencia, velho Ah, você pode... Seus itens vão ficar mais bonitos lá Vagabundo Eu não sei se tem mais slot Não preste atenção nisso Pronto, eu já limpei um aqui Ok, desse lado aqui também tá limpado Vamos olhar lá em cima agora? Ai, corre Corre Ai Arraio Comei aqui Já subiu? Nada, né? Não Essa perna ruim aí Perna ruim? Até ano que vem eu te chego Até ano que vem eu te chego, né? Pode ser se eu vou comer aqui um pouquinho Vou deixar você trabalhar, hein? Ok Que vagabundo folgado Definição de preguiça, Chris Oh, que vagabundo Não foi isso? Você falou o que? Nem é verdade Não é verdade Nem é Não é não Definição de preguiça, mineiro Nossa Definição de preguiça, paulista Oh, não Mentira Opa Aprendi aqui uma... Vou fazer a chave de fenda lá, Jean Você tem isso aí? Não, acho que não Então vem aqui Onde você tá? Segundo andar Ah, tô te vendo Nasce de cima aí, ó Ah, esse aqui eu já tinha Ah É snob Falei, chave de fenda? Eu nunca vi isso É snob Ah, porque eu não tinha Eu tinha Na verdade, nem a chave de fenda que eu li é o nome, né? Sei lá Essa é a chave de boca É chave inglesa É chave de... Sei lá, eu acho que é... Não é nem chave inglesa mesmo É chave alguma coisa É uma chave que dá pra se regular o tamanho dela Não é, não é chave de boca, não Ah, sei lá, mano Eu chamo chave de boca É chave Agora é parafuso, pronto Parafuso, é Caraca Ok, limpamos tudo, né? Olha aí no chão como é que tá, Cris Tudo sujo Uma bagunça aí Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu peguei aqui, ó Você pega uns livros Bom que eu... Joga fora aqui O apartamento do Jean Não é assim não, Cris Nem vem É pior, né? Pô, a última vez que você veio no meu apartamento Foi quando eu mudei pra cá O que você tá falando? Você nem sabe como é que tá aqui Ah, eu sei Eu instalei uma câmera aí, pô Não, não Não Tá sendo vigiado aí Dá oi pra câmera É Big Brother agora, não Sim, eu tô gravando tudo aí Depois eu apareci no canal, ó Só ver Ó, respawnou, Cris Respawnou? Sim Sério? Tão rápido assim? Não, é que dá um intervalo de três dias E tem respawn, não Mas se tiver coisa dentro É só você tirar que ele Rapidinho ele respawna de volta Aqui não ainda Ó, aqui respawnou alguns só É todos não As que respawnou eu já tô tirando aqui É as que tá untouched Vamos ver, o que é isso? Bate nos vinte e nove Deixa eu ver aqui rastejando, malandão É as que tá escrito untouched Precisa nem abrir Depois a gente olha lá em cima e vê respawnou Que sul, zumbi Achei que era você deitado ali Falei, caramba, tem como deitar agora, né? É, né? É de cara não respawnou não Respawnou só um ali Pronto Vamos dedicar de novo E eu vou olhar lá em cima Só pra desencarre de consciência, né? Vai lá que eu tô com a perninha cansada Perninha cansada, é? Vou ficar aqui cuidando dos zumbis aqui embaixo Respawnou mais medkit Olá, seu zumbi, gostaria de conhecer a nossa biblioteca? Tem um cartão na biblioteca? Não? Então, tem cartão na biblioteca? Tem cartão na biblioteca? Não Não aceitamos passe escolar Se não tiver passe escolar Se não tiver passe escolar, como assim? Sim, eu nunca comprei nada com passe escolar? Não tinha isso não, Cris Ah, então, deixa eu contar Hoje em dia é tudo cartão, né? Pelo menos lá em Santos era assim Você tem um cartão, tipo um cartão de crédito, né? Tem uma tarjeta lá, você carrega ele e tudo mais Só que antigamente, Santos já passou por duas atualizações Um que parecia uma ficha de orelhão Ou uma moeda, pra ser mais exato Ai, o que é ficha? Uma moeda que era de plástico E o outro, né? Que antigamente era de papel Então, o que acontecia? O que você fazia com aqueles papéis? Você andava e você pegava os passes lá Isso aí era de ônibus Então, aí você trocava É, passe escolar, de ônibus Sacou? Tinha categoria Trabalhador Tinha ônibus É ônibus? Trabalhador Busão A outra de Estudante E a outra de pessoa normal mesmo De vagabundo Aí você pegava Caraca, tem uma pilha de zumbi aqui Você fazia, sei lá, na cantina dos lugares Tá ligado? E oferecia Troca aí, troca A pessoa fazia uma cotação pra você Tipo dólar É, é tipo dólar Até hoje em fase com ticket restaurant Se você for Com... É que eu acho que hoje em dia não tem mais papel Acho que alguns até tem Aí você chega num lugar lá Tipo, vai É 50 reais da conta Né? Aí você tem um ticket lá de 70 Aí o cara fica com o teu ticket de 70 Mais ou menos assim Aí você fazia que eu juntava lá os passes Lá comia milho na rua E agora é mó legal Aí não vou pra escola Me bola a aula E come milho na rua Olha aí Opa, o que que é aquilo ali? Minas tinha isso, né? Era cabra, né? Pô, em Minas tinha uns tickets de ônibus lá Que o povo usava lá Opa, aumentou a saúde aqui Cadê você? Eu parei aqui na... Você não viu pra onde eu fui, não? Não, eu tô supondo que é aqui Ah, é aqui Achei uma moto ali Eu tô olhando aqui, bom D Não, não tem pai de magno Opa, ah Hunting rifle, velho Eu quero sniper Não quero hunting rifle Sniper pro rifle? Sim Pô Ia até a pé pra escola Pra depois tomar... Comer lanche Caraca É, velho Só pra não gastar o ticket? Sim, aí você pegava o ticket e trocava pro lanche Caraca, velho É, só nas malandras Só nas malandras Pô, tá certo, né, velho Tudo quanto é lugar aceitava passe, velho Era uma... Era uma febre isso aí Ok, subi aqui na minha moto, Cris Sobe aí também Olha Que frio Me deixar Minha moto até saiu em fumaça aqui, velho Ó, subi Então, tinha eram os passos de ônibus Que eram tipo uns... Sabe aqueles negócio de fliperama Que saiam aquelas fichas? Aham Era tipo aquilo lá, sabe? O passo de ônibus Um daquela pequenininha Sim, isso Eu só em TV Essas fichas também tocava também Tinha lá com sacão de ficha Pô Porque você como estudante Você comprava muito mais barato, né? Então o vagabundo cresceu Olha O que que traz aqui Que nós paga Nós compra Até hoje é assim, né Tem o cinema lá Que você paga metade É Deixa eu só olhar aqui pra onde a gente vai Ok, vamos pra cá Deixa eu ver pra cá, será? Ficha virava tudo coxinha Como assim, Gris? Coxinha e Coca-Cola E como é que você arrumava esses negócios aí de chica? Então, você faz um requerimento na escola E a escola dava? Sim Se você morasse longe Não, fazia um requerimento lá pela escola Aí você ia na companhia de ônibus lá E comprava Entendeu? Não, não é de graça Sim, mas por exemplo A condução custava Vamos supor Dois reais, né? Aí o estudante pagava no máximo um real Saquei E aí você chegava lá O cara te comprava por R$1,50 O teu poder de compra na Bombonier lá era R$1,50 Então era negócio pra caramba, velho Caraca, era mó... Como é que fala? Mó tráfego Mó tráfego de passe Caraca Tráfego de passe De ônibus É, mano Até hoje fazem Com os de refeição Esses menos conhecidos O que os mais conhecidos hoje É tudo do cartãozinho de... Tipo, cartãozinho de crédito Ah, sei A gente tem que recarregar lá e tal Mas mesmo assim, mano Você mesmo recarregando O que que você faz com esses cartões? Você vai Vai no açougue O cara... O cara... Você passa lá e te dá em dinheiro Dá outras malandragens com esse negócio aí Caraca É, ué Você vai lá pegar lá o cartão Ó, passa aqui então Tudo de uma vez Ziu Os paulistas é tudo malandro mesmo, hein Tem 100 conto lá O cara vai, saca E te dá 70, 80 reais Tá fazendo a cotação lá É, mano Cotação Conta a cotação aí do passe Assim, tique de refeição Todos esses negócios aí O vagabundo pega isso aí Ele é a marmita de casa E fatura a grana O problema é foda, velho É Tchau 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 Tchau